Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês Nesse sábado Sábado que vocês vão ficar sem vídeo Sábado e domingo eu tomei aqui não botando muito RP Pra não ficar cansando Senão vocês não vão ter RP nunca Então sábado e domingo pra relaxar Então hoje é Hut Showdown Hut Showdown o pessoal da própria Empresa mandou pra nós E tem um tempinho já que é pra estar gravando e eu não gravei Então vamos jogar ele Esse jogo aqui é um PVP, tá ligado? Um PVP misturado com PVE Mas ele é muito focado em PVP Tem poucas coisas que vocês tem que saber No início do jogo, que você pode modificar Aqui o caçador Você pode recrutar um novo caçador Vou pegar um novo aqui, mas você tem que ter moeda Essa moedinha aqui Essa aqui? Ou essa aqui? Não sei, vamos ver, a gente vai gastar agora Esse aqui é grátis E aqui tem umas arminhas diferentes Não vou trocar não Esse personagem aqui Esse personagem aqui, não gostei muito não Dos que veio ali não, tá ligado? Deixa quieto Vamos voltar pro início aqui Vamos ficar com esse aqui mesmo, jogar aqui Vambora Já botei pra jogar ali Sem enrolação Vambora E começou o game, hein? Olha que gráfico é esse desse jogo, guys Se liga no gráfico desse jogo Ele tá tudo no alto Tá ligado? Já como eu falei pra vocês Tem uns objetivos Vocês tão vendo que nessas áreas aqui Tem área 2 e área 1 E aqui é onde eu estou Então eu tenho que descobrir Onde está a casa Tipo, onde eu tenho que pegar meu objetivo Tá ligado? Tem um objetivo no canto esquerdo Tem um aranha e tem um bicho E tem um bicho na minha direção aqui O que eu vou fazer? Já mira na cabeça E tem Já coloca a cabeça Tem que ficar esperto Por quê? Porque se você fizer isso aqui Perto de um monstro diferenciado E se você errar alguns tiros Eles vão te matar, tá ligado? Agora é só apertar a letra E Olha o que acontece Ó Então aquelas paradinhas azul que tá ali Eu tenho que ir naquela direção Porque é ali que vai ter um Eu não sei o nome de que eles dão Mas Ixi, tem um cachorro aqui, mano Ai Sai, sai Ai, eu não vou morrer de início não Olha esse cachorro, mano Morre isso, ô porra Morreu, morreu Caramba, bicho, vou longe, hein Ai, nossa, seu Já de início, já tomou uma porrada, velho Deixa eu me curar aqui De boa, de boa Eu tenho nada pra me curar não, velho Nossa, eu não tenho nada pra me curar Tenho, 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 tenho set Vou meter uma injeçãozinha aqui, ó Botão direito Apertado e já aplica na veia, já, ó Pronto Tranquilo, tranquilo, hein Mas pelo mapa A gente acha algumas carroças Onde você pode recuperar a vida Tá, uma vez que a gente tem que ir, ó A gente tem que entrar aqui, ó E sempre perto dessas coisas Sempre tem algum obstáculo, velho Igual esses aí que acabou de acontecer com nós E tem players aqui, tá Tem pessoas também Então, tipo, se eu ver alguém Eu tenho que matar Senão ele vai me matar, tá ligado Então você tem que saber A hora que atirar também Porque senão o pessoal também consegue Te ouvir dando tiro E vai atrás de você Na surdina, tá ligado Então é um jogo bem complexo E top, velho Mas eu vou refalar pra vocês Que ele é um pouquinho pesado, tá ligado Antigamente, quando eu tinha minha outra placa Quando eu tinha minha outra placa Ah, não, eu fiz merda Fiz merda, fiz merda Esse bicho não Esse bicho não Esse bicho não Mata logo Matou, matou, matou Nossa, essas vespas aqui São uma das piores, mano Ah, deixa sua tela toda ruim Aqui, aqui, ó E quanto mais você vai matando os bichos Mais pontos acumula Olha esse velhinho aqui, ó Tá tomando a cabeça já, mano Vou recarregar aqui Aí essa coisa aqui você acha Olha como é que tá o mapa Agora o que eu vou fazer Vou sugar essa parada aqui Mapa atualizado, ó Essa área aqui não tem Então eu nem preciso de vir pra cá Tem que continuar indo pra lá, ó Então a gente já bota pra cá Pra saber onde que tem outra parada azul Pra lá, ó Então vambora Dentro dessas casas é bom você entrar pra fazer loot Mas Tem pessoas lá dentro Então Eu só vou catar as coisas que tem aqui E vazar, mano Eu não quero saber o que tem lá dentro não Tá ligado Essas merda aqui, ó Chama atenção Nossa, esse jogo é muito bonito, velho Eu não sei você Seu monitor é capaz de De pegar toda a clareza e nitidez Da observação que tem nesse game Tá ligado Mas Foca na gameplay, mano Vambora, vambora Tá Foco muito azul aqui, ó Nesse lugar aqui, ó Esse lugar é difícil, velho Esse lugar aqui Aparentemente Eu nunca tinha visto isso aqui, não Eu acho que é DLC nova, cara Saiu DLC nova Que eles enviaram pra mim também O pessoal do game Eu acho que essa aqui é a parte da DLC Que eu nunca tinha visto antes, não, velho Não, não, não Tinha, tinha sim Tinha sim, tinha sim Safe Safe, aqui tinha sim Ah, é logo aqui na frente Acho que aqui, hein A gente já vai conseguir desbloquear Mais alguma parte, ó E como eu falei pra vocês Ao mesmo tempo Tem outros players Fazendo a mesma coisa que eu, cara Uma hora ou outra A gente vai se encontrar, tá Ó Eu ouvi um tiro lá pra trás Eu tô ouvindo uns pipocos Na minha esquerda aqui, velho Não sei se vocês conseguiram ouvir Mas muito baixinho Eu consegui Ó Eu peguei lá, ó Já bloqueou essa área aqui Então eu só tô subindo já, ó Deixa eu ver pra onde que eu posso ir Pra lá, ó Ali, ó Aqui vai desbloquear pra mim Mais algum Não sei se é dentro dessa casinha Ou depois dela Acho que é depois dela A gente consegue pular esse muro aqui Eu não tô correndo muito Porque isso chama atenção Cara, eu não tenho nenhum negócio De curar mesmo, não, mano Olha aqui o bicho comendo aqui Comendo um cavalo Nossa, tá descarregado Olha o cara Recarregando a arma Que massa, ó Olha a animação A balinha sai Aquela que tá gastada E bota a outra Olha lá Esse jogo é perfeito, mano Na moral Você gosta de jogar aí, mano Tem que jogar essa porra aqui, tia Mano, eu errei o tiro Não, 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 não Como que eu errei esse tiro, velho Que isso Olha o pipoco lá no fundo Vocês tão ouvindo agora Agora vocês tão ouvindo, mano O pipoco tá comendo Aquele ali Eu tenho que acertar certinho Na cabeça Isso, mais um, mais um Aí, matei Tem um lá em cima Lá Olha em cima da casa Como é que aquela merda Foi parar lá em cima Tá forte aqui na frente Já vamos desbloquear Aí, tipo, a quantidade ali Você tá vendo ali em cima Eu peguei dois negócios E ficou azul Do lado da aranha Então Ele tá me falando Que se eu pegar mais um Ele já vai desbloquear Pra mim Onde que tá a aranha Que eu tenho que matar Que é o boss A aranha é o boss E é difícil É um pouquinho difícil Sozinho é um pouquinho difícil Esse jogo aqui Você pode jogar em dupla Tá ligado Você pode jogar em dupla Esse jogo Mas sozinho é um pouquinho difícil A gente vai tentar Eu já ganhei Já sozinho Um tempo atrás Vou conseguir de novo Não sei Olha como é que tá a minha vida Agora na hora de dar o mapa Pam, pam A gente tem que vir aqui A gente já descobriu tudo De boa Agora a gente tem que ir pra lá Não precisava muito achar Sabe o que? Uma paradinha de cura Eu acho que no mapa mostra Deixa eu ver Não podia mostrar Onde que tem Minha vida tá na minha tarde já Não é muito safe A gente ir pra lá Mas verifica o cenário Quero que vocês fiquem olhando Que esse jogo Bonito demais Bonito, bonito Vé Vambora, vambora A gente tá chegando no local Da trocação de tiro Aqui agora o negócio Vai ficar quente Porque pode ter dois contra um Tá ligado? Aqui você joga sozinho Mas você pode encontrar dupla Então Tem que ficar esperto E essa arma aqui Não favorece muito não Tá dando Tá umas travadinhas aqui E aí é casa Nada, nada, nada Isso aqui a gente joga no bicho E ele começa a pegar fogo Essa parada aqui Ah mano É uma cura O pipoco tá comendo E a parada é nessa casona aqui Tem um cara lá em cima Lá em cima Me viu Bota a cara Vai Ai Ai, ele viu Ele viu, ele viu Ele viu Ele viu, guys Quebrou, hein Mano O cara me viu lá em cima Agora é o seguinte Se ele tiver de dupla Vai me quebrar um pouco O que que eu vou fazer? Eu vou entrar nessa casa aqui Ah, caralho Ah, caralho Tem um bicho aqui Ah, bichão Foi mal Mas toma na cara aí Vamos dominar essa casa aqui Que a gente consegue ver o cara Dominamos aqui a casa De boa Eu só queria uma coisinha Abre a janela Essa casa aqui Não é muito boa não A janela dela Não mostra lá pra frente E tem uns bicho Me rodeando aqui já Tem cara ali Não A parada é aqui Dentro dessa casa aqui Que eu tenho que entrar Os cara tão lá dentro Me esperando Mas o cara tem que Matar o bicho lá Ele tá conseguindo Tá conseguindo matar Depois que ele matar Ele vai ter que sair de lá Tá ligado? Pra poder escapar Tá ligado? Tipo um Ele tem que ir pra uma safe zone Aí se ele conseguir chegar Ele ganha Mas aí pra ele sair de lá Vai ter um círculo aqui De um monte de pessoa Em volta dele Deixa ele matando o bicho lá Que se a gente matar ele A gente captura o item Tá ligado? Que dropa da aranha Tá espalhando Bora lá Não fica parado aqui não Opa opa Ele me viu Ele me viu Ele deu um disparo ali Ah cachorro Cachorro não Cachorro não Cachorro é muito chato Cara Vou tomar tiro Vou tomar tiro Não sei nem da onde Vou tomar tiro Ah cachorro não Ufa Acertei na testa Ah morri Ah qual é Visualização da morte Vamos dar uma olhada Como que esse cara Me matou Ah dali Onde que ele tá Na casa Ah mano Ah mano Olha isso Da onde que veio o tiro Lá da casa Ah isso é o que acontece Como falei pra vocês O foco era aqui Então em volta Tava cheio de gente O ruim é que eu peguei Um monte de cachorro Aqui em volta de mim Caralho Me quebrou Então é isso aí Espero que você gostasse do jogo Tem um gráfico bom Se você quiser jogar Tem na Steam Eu não sei qual o valor Tá entre uns 70 conto Por aí 50, 70 Então deixa aquele like Compartilha Valeu falou Estamos passando aqui Em Bradley Craven Então valeu falou E fui Amanhã tem outros jogos Tchau